Olá, boa noite meus amigos e amigas, me desculpe um pouco o atraso aqui pelo Facebook, Major Fábio Rus, candidato a vereador de Manaus, número 17 mil, fazendo a nossa live de número 100, também centésima live em 2020, prometi que iria fazer até as eleições 100 lives e estou cumprindo a minha promessa, hoje dia 14 de novembro, por volta de 22 horas e 30 minutos aqui em Manaus, a nossa live de número 100, e nessa live não tinha mais nada a falar em relação a eleição, em relação a propostas, ideias, já falei muita coisa, a live é basicamente para agradecer, para ouvir vocês e agradecer por toda a participação, por todo o envolvimento que vocês que são meus apoiadores, seguidores e futuros eleitores, a partir de amanhã, todo o envolvimento de vocês que vem fazendo a nossa campanha ser um sucesso, não é porque é minha campanha, na verdade é nossa campanha, campanha de todos nós, é do pessoal do meu comitê, é do pessoal do partido, é do povo de Manaus e é do major, a campanha é nossa, a candidatura é nossa, as eleições são nossas, o cargo é de vocês, é público, o parlamentar, o prefeito é de vocês, então amanhã é o dia da escolha, é o dia da decisão, dos rumos da nossa cidade, dos rumos de Manaus, do governante, do prefeito e dos fiscais desse prefeito, legisladores, fiscais do povo, os vereadores da nossa cidade de Manaus, extensivo ao Brasil todo, não só aos municípios aqui do Amazonas, quanto aos municípios capitais, cidades do Brasil inteiro, se não me falha a memória, são 5.570 municípios que o Brasil tem, e o nosso estado do Amazonas tem 62 municípios, municípios, nossa capital Manaus e 61 municípios, distribuídos ao longo de toda a nossa área do nosso estado, que é o maior estado do Brasil, o estado do Amazonas, então é um orgulho, é uma satisfação enorme ter essa possibilidade de participar pela segunda vez nas eleições, de ter essa chance de novamente participar como candidato agora a vereador de Manaus, uma cidade que me acolheu quando eu cheguei aqui em 1987, com apenas 6 anos de idade, meu pai é militar, veio servir aqui, fomos muito felizes aqui durante 6 anos, aonde eu passei dos meus 6 aos 12 anos, morando no São Jorge, morando aqui na Compensa, estudei no Colégio Preciosíssimo Sangue, no Colégio La Salle, fui aprovado no concurso e estudei no Colégio Militar de Manaus, Posteriormente o meu pai retornou para Manaus para comandar, aonde retornamos para Manaus 7 anos depois, e desde então eu não mais me desliguei de Manaus, sempre estando ou em viagem, missão, ou morando efetivamente aqui nos últimos 10 anos, então é um orgulho, uma honra, é uma satisfação ser candidato a vereador por Manaus, e maior orgulho ainda é contar com o apoio de vocês, a hora que a gente faz uma campanha honesta, uma campanha voltada para propostas, para as ideias, para a formação, para a capacidade, a competência do candidato, sem se preocupar e se envolver em confusões, em desmerecer outras pessoas, pisar em outros candidatos, desconstruir ninguém, dentro ou fora do meu partido, sempre fiz a minha campanha pautada na ética, sempre focada com propostas, com a minha capacidade de trabalho, com o meu interesse de ajudar Manaus, nada aqui foi feito de maneira, como é que se diz assim, de maneira pretenciosa, sempre de maneira espontânea, as minhas lives, as reuniões, os eventos, seja de rua, seja de comitê, sejam públicos, entrevistas, as palestras, o bate-papo informal com os eleitores, seja no WhatsApp, no Facebook, na rua, no comitê, o pessoal da engenharia, o trabalho que a gente emendou da campanha do Machadão para o CREA, que a gente emendou na minha campanha também, então, é uma sequência de eventos, de uma campanha muito bacana, e que está na boca do povo, é uma campanha que está na boca do povo, então, essa live, ela é de agradecimento, agradecimento sincero, agradecimento honesto, e também de confiança, confiança no retorno do que a gente trabalhou para o retorno do que o povo Manauara vai dar para a gente nas urnas amanhã, é uma tranquilidade, vou aqui, estou vendo que tem uma quantidade boa de amigos e amigas, deixem o comentário de vocês, coloquem as hashtags, 17 mil, uma J1, e a gente vai tentar ler aqui o máximo possível dos comentários, nem que essa live se estenda um pouco mais hoje, o horário também é um pouco tarde, estava vendo o jogo do Flamengo, não podia deixar, infelizmente deu ruim, empatou, mas a intenção, eu ia fazer a tarde essa live, mas no comitê hoje foi também um monte de atividade, Mariana Braga, meu voto é consciente, amanhã muito importante isso, eleitor, voto consciente, perfeita o que a Mariana Braga escreveu aqui, Lucas Campello, major, ajude pela luta no nosso estado, é para isso que eu sou candidato, meu amigo Lucas, é para lutar pela nossa cidade, para lutar pelo nosso estado, Lucas Campello, são 67 municípios aqui no estado, eu acho que você não está falando do Amazonas, mas, cara amigo, no Amazonas são 62 municípios, com certeza, pesquise melhor, nosso vereador Aline, Romário Santos, qual é o seu partido? Eu sou do PSL, número 17 mil, Ronaldo Picanço, boa noite, boa noite, seja bem-vindo, vou tentar ler todos os comentários, sempre faço isso, sempre leio todos os comentários, sempre converso com vocês, e a gente não deixa escapar nada, Gessiane Sena, está online aqui com a gente, no Instagram, Gessi, estamos junto, Victor Assis também entrou, Cliver, conte comigo, está falando aqui, amanhã é um grande dia, é verdade, meu amigo, amanhã é um grande dia, estamos nessa luta. Então, meus amigos e amigas, o agradecimento é esse, é saber que a gente fez um trabalho, fez uma campanha totalmente voltada para propostas, para os interesses do povo manauara, que a gente vai poder ter uma tranquilidade de saber que, independente do resultado que for amanhã nas urnas, estamos de consciência limpa, consciência tranquila, de ter lançado uma candidatura com propostas, com um candidato preparado, eu tenho 40 anos de idade, quase 24 anos de exército, uma formação de engenharia, estou estudando direito, tenho mestrado em engenharia, já fiz diversos cursos de pós-graduação, então eu tenho uma tranquilidade de preparo acadêmico para poder colocar um engenheiro na Câmara Municipal de Manaus, que não temos um engenheiro lá. É uma demanda da classe profissional da engenharia, não é de agora. Todas as profissões são importantes, mas eu tenho que trabalhar pela minha classe profissional, seja da engenharia, seja do público militar, reservistas, veteranos. Então são diversas categorias e classes que são diretamente ligadas à minha campanha. Temos outros exemplos também, pessoal ligado à segurança pública municipal, segurança privada, guarda civil municipal, todos me procuram, e também pessoal do centro de Manaus, lojistas, comerciantes, também tem o meu apoio, também tem a confiança que eu vou trabalhar por vocês. Outra questão que eu queria falar, prefeitos, também queria desejar boa sorte a todos os candidatos a prefeitos, todos, os 11 candidatos, em especial o candidato que eu estou apoiando, o Major Romero Reis, um engenheiro militar, uma pessoa que conhece Manaus como empresário, como construtor, como militar da reserva, como engenheiro. Tenho certeza que ele tem total capacidade de gestão, de implantar ideias para modernização, para desenvolvimento, para evolução da nossa cidade, para a solução de problemas. Então, a minha boa sorte, o meu abraço em especial para o Major Romero Reis. Os outros candidatos também, em especial Chico Preto, vereador, amigo meu, capitão Alberto Neto também. Vamos ver aqui outros comentários. Ronaldo Picanço, bastante confiante, Major? Não, eu não estou bastante confiante. Na política, nas eleições, não existe nada certo, nada garantido. O voto, o resultado das urnas, ele surpreende. Eu acredito que eu fiz uma campanha, que eu tenho um trabalho na política, que vai ter um resultado positivo, um resultado bom, uma quantidade boa de votos. Agora, se vai ser o suficiente para ganhar, ser eleito, dentro do meu partido, aí é um pouco mais difícil essa análise. Porque eu conheço o trabalho que eu fiz e que eu faço, mas eu não conheço totalmente o trabalho que os meus concorrentes fazem. Eles têm os seus méritos, suas virtudes, suas estruturas financeiras, físicas, políticas, e cada um tem a sua viabilidade, o seu potencial de voto. Então, eu falo por mim, sei que tenho boas chances de conseguir uma boa votação, mas ganhar envolve os terceiros, e principalmente dentro do meu partido. Aí foge ao meu controle. Foge ao meu controle. E Holanda Santos, boa noite, minha amiga, boa noite, Major? Será que você consegue dormir hoje à noite? Excelente pergunta. Vou tentar. Vocês sabem que eu estou sempre respondendo as mensagens, estou sempre no WhatsApp, publicando, acompanhando vocês. Em 2018, eu não consegui. Em 2018, quando eu fui candidato, eu não consegui dormir. Eu passei a noite toda também no celular, aí quando eu fui tentar dormir, eu não consegui. Aí deu determinado horário, ah, quer saber, vou voltar para o celular, para o computador, e aí eu fui cedinho para a minha escola de votação. Em 2018, eu não consegui dormir. Eu estou querendo dormir hoje. Eu estou cansado, tive um dia cheio, e eu pretendo dormir. Amanhã também teremos um dia cheio também. E aproveitando a oportunidade, caso o nosso trabalho, se Deus quiser, é longo e êxito, né? Seja vitorioso. Todos estão convidados para uma comemoração já amanhã. Local e horário. Me perguntem no privado, no PV. Vai ser no nosso comitê, não tem o que esconder. Lá no comitê do Vieira Alves, mas o local que eu digo é Rua Pará, número 553, em frente à Churrascaria Búfalo. Pronto. Não é segredo para ninguém, não. Quando eu falei no meu PV, é para, às vezes, a pessoa ficar armazenada ali. Mariana Braga, major, seu currículo é muito bom, bem estruturado. Dito isto, acredito que você seja o vereador que fará a diferença e, com certeza, irá fazer o seu melhor para Manaus. Boa sorte, que o pai está on. O pai está on. O major está on. Muito obrigado. Eu tenho 40 anos de idade, né? Eu comecei, entrei na minha primeira escola, minha militar, no meu primeiro curso de nível superior, com 16 anos. Então, eu já tive a oportunidade de estar sempre estudando, sempre procurando me qualificar, aprender mais. Então, por isso que eu estou... Eu já tenho três faculdades completas. Estou fazendo a quarta, né? Já passei da metade. Um mestrado e outros cursos de pós-graduação. Então, eu procuro sempre me qualificar, sempre aprender mais, né? Estudar idioma, isso tudo. Felizmente, essa qualificação ajuda na política, porque a gente vê muita gente despreparada, muito candidato. Eu não gosto nem de ficar falando, ah, fulano, ah, é ruim, é isso, é bom, é aquilo. Mas, pô, a gente vê cada coisa, viu? Dentro do meu partido mesmo, eu vi cada aberração de candidaturas, assim, lá, que, tá bom, bola pra frente, faz parte. Eu faço o meu trabalho, cada um faz o seu. Vanildo Maia. Eu ainda não tenho vereador. Muito... Seja bem-vindo. Estamos aí. Irei votar no Coronel Menezes, tudo bem? Bom candidato, bolsonarista, Coronel Menezes. Quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o Vanildo Maia, clique aí no meu perfil aí, na rede social, né? Você tá pelo Facebook aqui, que você vai ver várias publicações, propostas. Se quiser também entrar no YouTube, no meu canal, tem várias lives e vídeos meus publicados lá. Continuando, o Vanildo... Alex Santana, tamo junto, Major. Continuando, o Vanildo Maia. Somos fechados com o presidente Jair Bolsonaro, minha família toda. Mas, até agora, não sei quem votar pra vereador. Então, eu vou, depois aqui... Eu vou colocar o meu WhatsApp aqui na sua mensagem. E você... Se você quiser me mandar uma mensagem lá no WhatsApp, a gente vai conversar um pouquinho mais. E vou lhe mandar material. Tá, continuando aqui, perdi um pouquinho o fio da meada. Tá. Vamos ver aqui no Facebook, no Instagram. Parece que travou aqui no Instagram. Não, travou não. Travou não. Achei que tivesse travado aqui no Instagram, mas não travou. Então, é isso. A gente quer agradecer, agradecer muito mesmo. O resultado, o resultado de um trabalho, que é um trabalho a longo prazo. Todo mundo... Quem me acompanha melhor, tirando algumas pessoas aqui, né? Que não é demérito nenhum não conhecer o trabalho. O trabalho que a gente faz é um trabalho de... Hoje, agora, em novembro de 2020, são três anos intensos. São três anos diretamente ligado com a política, com as redes sociais, com o partido. Eu fui candidato em 2018, com conhecimento de política, de estudo, muito estudo. Você saber como funciona o processo eleitoral, as responsabilidades, atribuições, deveres de um vereador, de um cargo político, o que é uma estrutura de gabinete, como é que funcionam cotas de atividade parlamentar. Então, não é simples. Você tem que estudar mesmo, para você entender como funciona o processo político. Então, são três anos de muito trabalho e muito estudo. Não achem que caiu do céu, assim, a projeção, né? A projeção política que a gente pode ter. Ricardo Pereira, fechado com o Major. O Vanildo tem certeza que não vai jogar o seu voto fora. Muito boa observação. Se junte a tropa do Major Ruz, 17 mil. André Luiz Pereira Selva, Marina Braga, sim, 17 mil, está falando. Vamos ver aqui no Instagram. Então, o pessoal que está online, pode deixar sua pergunta, seu comentário. Mirelle Braga está falando. Boa sorte, Major. Amanhã será um dia de vitória para todos nós, sim. A Mirelle faz parte do nosso comitê. Ajudou muito a nossa campanha. E, com certeza, a vitória é de todos nós. Inclusive, sua. Figueiredo, meu amigo ex-tenente Figueiredo. A vitória é certa nas urnas Major amanhã. Tamo junto. Que bom. Deus te ouça. Vou ver aqui os comentários. Aqui, eu estou usando um celularzinho pequeno aqui no Instagram. Fica um pouquinho difícil de mexer. Mas, está dominado. Nayara Abreu, Giaciano. Outra coisa que eu queria falar para vocês é a importância do voto. A importância de, realmente, vocês votarem consciente, votarem com inteligência, votarem com tranquilidade. Não trocar voto por nada. Negócio de vender voto. Trocar por qualquer item. Não entrem nesse jogo. Não vendam voto de vocês. Quem vocês verem que está fazendo ou já fez isso, a melhor resposta que vocês podem dar para esse tipo de candidato é simples. Não vota no cidadão. Se pegou ou se não pegou, aí fica no foro íntimo de cada um. Mas não vota no cara. Até porque, se ele está se predispondo a comprar o seu voto, pode ter certeza que ele não vai, ele não vai se fazer meia, fazer... Ai, meu Deus. Qual é a palavra? Estou meio grogue já. Ele não vai se negar a também não trabalhar direito pelo cidadão. A fazer maracutaia, corrupção, esquema, não cumprir as suas atribuições. Se ele já entra numa disputa eleitoral com esse viés, com esse propósito de fazer, de ganhar voto, comprando voto, trocando favor, com certeza boa coisa não vai vir desse determinado candidato, se for eleito, ou político, se for eleito, parlamentar. Não vai vir. Então a melhor resposta é essa. É fazer o cara quebrar a cara, gastar dinheiro e depois ficar com cara de tacho. Porque gastou milhares de reais e teve uma votação pífia. Ou não conseguiu o objetivo. Então não entrem nesse jogo. Não façam isso. Não prejudique o processo eleitoral, a democracia, a eleição. Quem já tem mandato já tem uma vantagem que já vem de uma projeção política de alguns anos, como vereador, como ex-deputado, como que for. E se esse determinado candidato ainda coloca dinheiro na jogada, com certeza ele está distorcendo o sistema. E isso vai ter uma consequência. Isso vai estourar lá na frente. Vai estourar na nossa cidade. Vai estourar na política do país. Vai estourar em diversas coisas. Então não entrem nesse jogo. Isso é um recado que eu queria dar. Um conselho, né? Vamos ver aqui. Maicon Moraes. Major, servi por oito anos no segundo grupamento de engenharia. Onde eu trabalho. Bacana. Conheço o seu trabalho como engenheiro militar nesta OM. OM é organização militar, né? Votarei no senhor, pois sei que fará um grande trabalho na Câmara Municipal. Muito obrigado, meu amigo Maicon Moraes. Estou me formando em engenharia química. Parabéns, mais um engenheiro, né? Futuro engenheiro químico. Será muito bem-vindo no nosso sistema profissional. E quero que represente e lute por nós, ex-militares e futuros engenheiros. Parabéns pela sua dedicação, pelo seu empenho como um ex-militar, um ex-soldado. Um ex-soldado e hoje estar na luta para se graduar em engenharia química. Com certeza você está no caminho certo. É esse tipo de voto que eu quero. É esse tipo de eleitor que eu quero trabalhar. Quanto à questão do cabo e soldado, da reserva, né? Você falou aqui os ex-militares. Eu tenho boas ideias e bons projetos para apoiar toda essa classe de ex-militares, reservistas, veteranos. que a gente possa tirar do papel algumas ideias, principalmente na criação da Associação de Cabos e Soldados do Exército da Reserva. Então você está convidado e será bem-vindo a participar do projeto caso a gente vença. Miréle Braga está aqui, né? Vanildo Maia novamente. Já conversei com a minha esposa e iremos votar no senhor. Creio que teremos um bom resultado na capital de Manaus. Vamos tirar esses esquerdas, esses lixos da esquerda, concordo com você, do poder. Tamo junto, Major Selma. Muito obrigado, meu amigo Vanildo Maia. Vilmar Montessi. Estou aqui no aeroporto trabalhando. Boa sorte amanhã. Bom trabalho aí, mano. Bom trabalho. Trabalho dignifica. Parabéns aí. Está cumprindo a sua missão, o seu trabalho. Boa noite. Estou vendo muitas mensagens aqui. Eu vou tentar aqui novamente. Romário Santos. Fiscalizar as contas da prefeitura de forma a inibir a existência de obras superfaturadas e atrasadas. Por isso é bom ter um engenheiro vereador, porque tem essa capacidade de olhar, olhar essas obras, olhar esses contratos, esses orçamentos com outros olhos, com uma capacidade técnica, com um viés de engenheiro, engenheiro civil. Eu sou engenheiro civil, sou engenheiro eletricista, tenho mestrado em engenharia de materiais e engenheiro de segurança do trabalho também. Então a gente tem condições de atuar nesse sentido. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do poder executivo, inclusive a administração indireta, por exemplo, visitar os órgãos municipais. Rapaz, acho que tu fez um textão aqui. Criar comissões parlamentares de inquérito, realizar o chamado controle externo de contas públicas. Bom, eu já vi que você realmente conhece bem e colocou bem as atribuições aqui. Espero que exerça seu mandato. Vou votar no Menezes. Muito obrigado. Parabéns. pelo seu conhecimento. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui a nossos quase 30 minutos de live, começar a fazer o encerramento e novamente continuar, novamente fazer o agradecimento para vocês. Rezende Machado, boa sorte, Deus contigo. Estou vendo aqui alguns comentários. Novamente, agradecer. A gente fica até assim meio que sem palavras. Vou também agradecer as pessoas do nosso comitê lá, que trabalharam diretamente comigo. O Ricardo, o Ricardinho, Aline, Mirelle, Érica, Marcelo, Érico, Augusto Jordan, Elton Menezes, Halisson Batalha, Paulo Praia, Paulinho, Valtenberg, João, Fotógrafo, Eliso, Contador, Marcelo, Advogado. Gente, não posso esquecer ninguém, não, senão vai dar ruim. Não posso esquecer ninguém, não. Acho que eu falei todo mundo. Tem o Castilho, que chegou depois. A Mariana, nas artes. A Mariana que faz todas essas minhas artes que vocês veem nas redes sociais. A Mariana, o André, o Rossi. Poxa, acho que está quase todo mundo aqui. A Aline eu já falei também, né? A Aline. Então, basicamente, se eu não falei toda a nossa equipe, eu falei 90%. Algumas pessoas que participaram também com menos intensidade, mas também ajudaram. Ajudaram bastante. O Alves, eu estou esquecendo o Alves aqui também. Sargento Alves. Então é isso aí, pessoal. Novamente agradecer. Daqui a pouco começa o jogo pra valer. O game, né? Sete horas da manhã. Levem caneta. Levem máscara. Levem o Santinho. De sete às dez da manhã, a prioridade são pra pessoas acima de 60 anos. Que mais? E é isso aí. E a gente se vê amanhã no final do dia, 17 horas. A partir de 17 horas. Durante a... O resultado, né? Durante a apuração. Então, vou encerrando por aqui. Estou vendo se tem alguma mensagem a mais. Um pouquinho mais representativa. Érica Portela, minha amiga, melhor opção de vereador para Manaus. Homem correto, íntegro e uma grandeza de espírito humano. Major Fábio pode contar com o meu apoio. Muito obrigado, minha amiga, pelas palavras. Vou tentar ler o máximo possível aqui as últimas. Antônio Duarte. Essa questão que o senhor falou, eu concordo plenamente. Faz muito tempo que acompanho a política e vi muitos candidatos e até prefeito falando. Nós viemos, nós trazemos, nós fiquemos. Isso aí é verdade, grande verdade. Lembro de uma formatura em um pelotão de fronteira. Onde serviu, onde ele serviu, né? E o prefeito falou que queria parabenizar o PEF. Parabendizer o PEF. É isso mesmo? Parabendizer o PEF. Se o vereador não sabe nem falar, como que ele fará um projeto parlamentar para benefício do povo? Perfeito, ó. A sua colocação, acho que vou terminar até a minha live com as suas colocações aqui. Então, perfeito. Se o vereador... Sou totalmente a favor de políticos instruídos. Pois assim, seremos bem representados. Boa noite, boa sorte. Bom, então com a fala, a mensagem do meu amigo aqui. Que realmente do Antônio Duarte bateu no ponto. Vou encerrando por aqui. Novamente, amanhã, durante o dia... Quem quiser me mandar mensagem no privado, tudo, alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição também, tá bom? Vou encerrando por aqui. Novamente, fique com Deus. Um bom resto de sábado. Um bom domingo de votação amanhã. Uma boa eleição. Um bom final de semana. Uma boa participação para todo mundo, para a sua família, para os seus parentes, para os seus amigos. Deus está com a gente. Deus é conosco. E, poxa, não tenho nem mais palavras. Novamente, agradecer a vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Vou terminar aqui com o meu brado, que eu sempre falo. E todo mundo sabe. Selvam! Tchau, sete o algo novo. Deixa eu ver. Tchau, tchau. Els,ulano. Tchau, tchau.